Use nas manchas do rosto, tira rugas e estimula o colágeno. Talvez você já tenha feito de tudo para resolver o envelhecimento de sua pele, mas se cansou de gastar com produtos caros e que nem sempre alcançam suas expectativas. Muitas pessoas têm buscado a cada dia mais dicas caseiras para o rejuvenescimento da pele e estão se surpreendendo em descobrir uma forma alternativa para rejuvenescer, sem ter que recorrer aos cremes do mercado. Esta receita vai remover as células mortas da pele, que causam a aparência envelhecida e sem viço. Além disso, ela contém substâncias que clareiam as manchas escuras da pele do rosto e reduz significativamente as rugas da pele. Nos contínuos comentários, o que mais tem incomodado na aparência de sua pele? Aproveita e deixa um like no vídeo. O seu joinha vai fazer com que este vídeo também vá para outras pessoas que estão com a pele envelhecida e com manchas e precisam desta informação. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal para não perder os vídeos novos. Anote a receita. Uma clara de ovo. A clara de ovo contém um abomina em sua composição, que é uma proteína que ajuda na firmeza e na elasticidade da pele. Uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. O bicarbonato contém micropartículas esfoliantes que removem células mortas da pele, ajuda a clarear as manchas e remover rugas profundas. Uma colher de café de creme dental. O creme dental contém duas substâncias clareadoras e antibacteriana. Contém também glicerina em sua composição, que é um ótimo hidratante para a pele. Misture bem os ingredientes. Aplique a receita sobre a pele úmida. Faça uma leve esfoliação com as pontas dos dedos, de forma leve, por 3 minutos. Feito isso, deixe na pele por mais 40 minutos e, em seguida, lave bem o local. Para que os resultados sejam extraordinários, faça esta aplicação 3 vezes na semana. Se você gosta de dicas como esta e gostou desta informação, não se esqueça de clicar no gostei. O seu joinha é muito importante para o canal. Se inscreva e compartilhe este vídeo com os amigos.